E aí meus amores, tudo bem? Tô começando mais um vídeo no canal Vocês estão me vendo com a mesma roupa, porque eu fiz dois vídeos no mesmo dia Eu acabei de chegar na casa da minha mãe, já cheguei em casa Só peguei o dinheiro que eu precisava de pegar pra me ir numa loja de doce Que eu vou comprar uns materiais, na verdade eu vou comprar duas coisas Mas vou levar vocês comigo, tô junto com a Kaisla Oi Que é tímida, né? E tá indo junto comigo ela Acabei de mostrá-la aqui, ela tá ali agora com aquela cara de Meu Deus, por que que foi que você me mostrou? E é isso, gente Ah, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu achei um negócio, eu achei um negócio interessantíssimo Eu achei que foi muito interessante, porque tava muito bonito, muito novo Achei no lixo, aqui no Brasil, que geralmente no Brasil a gente não encontra nada Eu achei um negócio no lixo, é claro que eu já peguei ele, já levei pra casa E já botei pra lavar, porque era uma coisa que eu conseguia fazer isso, no caso, né? Ah, Janina, mas tá no momento de pandemia, você é doida? Não, não sou doida, gente Eu tinha chego em casa, como eu já tava de rua, já tava, né? É aqui do lado da minha casa, onde eu peguei, é aqui do lado Eu peguei, levei, coloquei pra lavar, deixei centrifugar e secando Já tá, já fazendo esse processo E aí eu mostro pra vocês, cara, é uma coisa que eu, pra mim, é incrível Vou mostrar pra vocês aonde eu achei, vocês vão ver Inclusive tinha outra coisa lá, mas eu não peguei Eu deixei lá, só peguei uma das coisinhas Depois eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda Ó, gente Ó, gente, nessa reta aqui, presta atenção Minha casa é aqui atrás, ó Eu achei o negócio aqui, ó Tá vendo esse poste aí? Tá vendo esse poste? Ó, já até pegaram a segunda coisa que tava aí nesse poste, hein? Já até pegaram Mostra o poste embaixo aí Aí embaixo nesse poste Desse exato lugar, deixa eu virar aqui pra vocês Nesse exato lugar aí, tinha o que eu achei Tipo, eu tava vindo de lá pra cá Encontrei aí no cantinho E peguei o que tava em cima O que tava por baixo Eu falei assim, ah, não vou pegar não Tá molhado Vou deixar aí Que no caso era um cobertorzinho Que fazia complemento com aquilo que eu achei Aí eu falei assim, ah, não vou pegar não Peguei só a primeira parte Mas só a primeira parte Já senta o dedo no like Vai ver que maneiro que é É muito bom Principalmente pra quem... Dá spoiler? Será que eu dou spoiler, cara? Vai dar spoiler, vai Não dá muito Pra quem gosta de animal É muito bom A casa me perguntou se eu tenho vergonha de gravar na rua Vai não? Gente, ó Acabei de chegar aqui Estacionou o carro lá embaixo, lá Vou na loja ali Bão doce Mostro pra vocês quando eu chegar na loja A casa aqui, eu morrei de vergonha Peraí que eu já volto, gente Gente, eu vim aqui no cantinho falar com vocês Porque a loja tá assim E lá na frente tem muita gente passando no caixa Então eu vim aqui pro canto Escondidinha Longe de todo mundo pra poder falar com vocês Ó, eu vim comprar hoje É... Caixinha E vim comprar Nutella Eu ia comprar uma Nutella só Porque eu vim por causa da promoção Essa Nutella aqui tava na promoção Porque aqui no Brasil é caro, gente Cês sabem disso Então essa Nutella tava saindo Por R$25,99 Aí ela entrou em promoção hoje Aí eu comprei duas Ela tá saindo a R$23,99 Incríveis R$23,99 Minha galera Eu ia gravar com vocês Eu indo lá na loja Comprando Mostrando algumas coisas pra vocês lá Mas infelizmente não deu Tá muito cheio A loja tava cheia Porque amanhã é feriado E eles acharam que a loja ia fechar A loja não vai fechar amanhã Mesmo assim, né Aí eu fiquei aqui Nesse... Nesse impasse, né Graças a Deus que eu vim Adiantei Consegui pegar essa promoção Porque eu nem sei se essa promoção Continua amanhã É... Mas é isso aí Qualquer coisa Tô amanhã, né, Caixa? Mas eu mostro pra vocês hoje ainda Que eu achei Que eu falei com vocês É que eu achei Um achadão, tá? Nossa Eu vou gravar rapidinho Porque tem um amor pra falar O que? Fala que a gente gravar rapidinho Na Nutella Porque a gente... A gente, tipo Você falou a última palavra Tava gravando, né Tá gravando, né Vai, fala Pra falar o que? Fala Falar só na Nutella Não, eu vou falar, né A gente tava gravando lá Falando na Nutella Aquela hora, né Que vocês viram lá Aí a gente fez rapidinho Acabou, por quê? Porque já tava gravando lá Aí a mulher veio pra cima da gente Agora eu vou tá lá Vou lá no Central de Compras No Faer É aqui, gente, ó Deixa eu ver Olha lá, ó Lá embaixo, vendo? Lá no Central de Compras No Faer Pra ver se eu consigo achar Uma coisa que faltou lá na Na loja de conveniências Que a gente foi, né Na loja de doces Que foi o coco O coco ralado Eu preciso de achar um coco ralado Desidratado Porém Não farelento Ainda não? Daí eu vou Tá indo lá junto com vocês Vamos ver se a gente encontra, né Porque tá difícil de achar É um setor inteiro, ó De cocos ralados Agora vamos ver se eu acho De ser abençoado Esse coco ralado Que eu tô querendo, né Precisa de ser um coco Não pode ser farelento Tem que ser pedaçudinho E não pode ser úmido Tá vendo? Esse aqui é um úmido e adoçado Ele não pode Tem que ser um coco ralado E não seja úmido e adoçado Vamos ver se eu acho, né Mas eu sei que esse daqui é bom também Ele é pouco adoçado Eu já usei dele Então esse é úmido Mas aí é muito coisa Tipo Esse é o valor também Qual o valor dele? Pela Sem açúcar R$19,99 Aí, ó Acredito que eu achei O coco que eu queria Eu achei É Kaisla show Kaisla show Olha aí, galera Que coisa linda que eu achei aqui, ó Aqui são os As sete anões, né A branca de neve e os sete anões Aí tem aqui Ó O mestre O feliz O dengoso Olha lá, ó Peraí, vai focar? O dunga O dunga A branca de neve Peraí, peraí A branca de neve O atim O zangado E o soneca E o soneca Todos eles com nomezinho Que coisa linda, cara Coisa linda, bicho Olha só Eu vim aqui falar pra vocês Que a minha mãe Ia esquecer Né, mãe? De gravar O negócio Que ela tanto fala pra vocês Ela ia esquecer de gravar O soneca Que ela ia dar pra vocês Gente, ela ia esquecer Mas aí eu falei Que ia contar pra vocês Né? Que agora a gente tá indo pra casa, né? E quando chegar lá Acho que ela vai mostrar pra vocês, né? Se ela não esquecer Né? É, isso aí Caís aí, mandando ver aí Na gravação Só por essa gravação de Caís aí, gente Merece até aquela curtida, né? Pra poder incentivar a Caís Pra poder ela perder a vergonha Ela tem uma vergonha, gente De gravar Eu não tenho não Eu sou sem vergonha mesmo gravar Sem vergonha A mulher chegou lá na minha mãe E a gente até morreu de gravar Na parte da Nutella, né? Porque assim Eu não parei de gravar Porque a mulher chegou, não Não por mim Porque eu não senti vergonha Mas realmente Pra não deixar ela constrangida Entendeu? Aí eu fui lá Deixar de gravar, né? É E nós estamos chegando aqui Estamos indo pra casa Não se esqueçam, viu, gente? Quando for andar de carro Sinto de segurança Sinto de segurança E agora também Importante a máscara, né? Muito importante, né? De carro, de pé De ônibus E aí da casa Você tá fera demais Você tá doida? Vamos mostrar pra vocês A gente casa Ela tá chegando Mostra aí Eu sou apaixonada Vou mostrar pra vocês aqui Peraí que eu mostro A passagem de bicicleta ali Eu vou parar o carro ali Pra mostrar pra vocês É o rapaz dessa casa Da frente aí, ó A casa da frente aqui, ó O rapaz dessa casa aí Ele que faz isso aqui É o jardinzinho dele Olha só Deixa eu mostrar aqui Eu sou apaixonada por planta, né? Eu acredito que vocês também Sejam apaixonados por planta Aí tem um jardim externo aqui, ó E ele cuida, gente Ele cuida esse jardim aqui Todinho Olha só Coisa mais linda, gente Ele vem, rega A gente passa aqui Ele tá regando a plantinha E se você passar E pedir uma mudinha Aí ele pega a muda pra você É, uma Uma mais linda que a outra, tá? Eu sou apaixonada Então, assim Pé frutífero Tem tanta coisa boa aqui Olha só Fora o que tem na casa dele Que ele também Cada uma mais linda que a outra, né, Kaiser? E lá na frente Lá na frente lá tem um outro rapaz também Que faz esse mesmo processo Segura aí, Kaiser Lá na frente tem o mesmo rapaz Que faz esse mesmo processo Quando chegar a gente volta É agora aí Cuidado Cuidado, né Eu tô aqui dirigindo e calando ao mesmo tempo Eu tô perdido Já tem que pensar nisso ali, né Eu tenho... Agora é o meu momento Eu não vou lá na frente Ele fica lá na frente O negócio dele é lá na frente Que ele cuida de planta também Eu não vou lá na frente, não Eu vou voltar aqui pra casa Porque é nossa casa virando pro lado de cá, então É, então eu mostro aqui lá Mas outro dia Que a gente vai gravando Se a gente passar por ali A gente grava, né Vou deixar o carro aqui Perto dessa moto aqui, ó Porque é necessário sair de novo Ela é doida Ela fala de novo Beleza, Creuza? Beleza, Creuza Vamos estacionar aqui o carro Olha só que coisa linda Meu Deus do céu É uma casa de gato Deixa eu cheirar Nossa, que cheiroso Que cheiroso, pai É uma casinha de gato Vamos tirar daqui, pai? Segura aí Vamos botar aqui Vamos pisar no seco Pisar no seco Botar aqui no cantinho Olha, gente Olha, gente Novinho 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 Olha embaixo Na verdade eu não sei Qual é a parte de baixo Nem qual é a parte de baixo Já não sei nem qual é a parte de baixo Acho que a parte de baixo É a de baixo aqui, né Acho que é esse aqui mesmo, ó É, ah, essa aqui Que é a parte de baixo Olha lá Ah, olha isso, gente Lindo demais, né Quatro e meia Então a gente já botei a casinha dela Perto do meu quarto aqui Ó, no cantinho aqui Forrei lá dentro Um lençolzinho branco Pra ela Pra elas, né Que eu espero que as duas Dormam juntas Porque elas tem costume De dormir na cama Não tem costume De dormir assim, gente Já cheguei até Já chegou até a casinha Assim também Pra dormir Mas nunca dormiu Madame Nora Uma hora mesmo Nunca dormiu Vamos colocar agora Aqui pra ela Aqui, ó Um travesseirinho E esse brinquedo Que a Lua É apaixonada Nesse brinquedinho Eu vou colocar aqui também Olha isso Assim vai ficar A casinha dela Olha a Lua Ei, bebê Olha aqui a casinha Pro neném Vem, mamã Vem, mamã Sou tão carinhosa Vem cá Olha que casinha do bebê Olha Olha aí Casinha do bebê Nossa Casinha do bebê Que isso, mamã Será que ela vai entrar, gente? Será que ela vai acostumar? Será que ela acostuma? Tá cheirando, ó Pra saber se ela Vai gostar do ambiente Vamos ver, né? Bom O buchinho dela Tá lá dentro Será que ela vai lá Brigar ele? Vamos ver com o tempo Mais ela vai chegar Cheirando aí, né? Vamos ver se ela Vai querer entrar também Tá querendo reconhecer O local Quero saber O que é isso De quem é isso Não sei se ela é meu mesmo Deixa eu entrar aqui Pra mim ver O que é isso aqui Oh, meu Deus Meu Deus Ela tá cheirando tudo, gente Ela quer conhecer Todos os ambientes Local inteiro Olha isso Tô apaixonada, gente E aí? Vocês acharam que foi um achadão Novinho, né? Olha só E aí, Lua? Gostou, princesa? Gostou? Agora a gente tem que saber Se a madame Nora Vai gostar também, né? Mamãe Que lugar legal Mamãe É uma casinha Uma toquinha As there's no Yes, I fell in love with you Tried my, my best To make you love me And now that you say You want me Oh My answer's no Se a madame Ta une buena Estátinha O que é isso aqui Eu sou Eu sou Eu sou